Olá, gente! Vou fazer um tutorial pelas minhas plantas. Vou começar mostrando essa aqui. Poucas eu sei os nomes de algumas, tá? Então, não vou falar o nome de todas, porque eu também não sei. Essa aqui é uma... Begonha. Gente, essa begonha, quando eu morava no apartamento, quase que essa begonha morre. Olha como é que ela tá. Tá vendo? Ela está esplêndida. Agora que ela tá com desenvolvimento muito bonito. Tem essa outra begonha aqui também. Essa aqui eu fiz a muda através da flor, da folha, perdão, da folha. Eu comprei um vaso dela e veio a morrer. Aí meu vizinho também tinha dela, aí eu peguei uma folha, ele me deu uma mudinha pequenininha. Aí tava morrendo, eu peguei e fiz a muda dela, da folha. Plantei e ela brotou e tá aí, ó. Tem que ter paciência. E esse aqui é um dendobrio nobles. Olha, gente. Aqui em cima é um pouco de esterco, de gado. Tá muito bem, bonito, saudável. Obrigada. Tá lindo, esperando só florir agora. Essa aqui é outra begonha. Tá vendo? Ela tá linda. Muito bonita ela. Não sei o nome dela, mas é uma begonha. Essa aqui também é outra begonha. Tá vendo? Essa bichinha aqui quase morri ela. Quase que eu perco ela. E aqui vamos lá. Aqui eu tenho essa planta aqui. Eu ganhei uma mudinha pequenininha de uma colega minha. Olha como é que ela já está cheia, enorme. Isso aqui também é uma... É uma... Isso aqui é uma orquídea, só que ela é terrestre. Acho que é uma ciocátria. Não sei o nome dela direito, não. Isso aqui são as mudinhas que eu fiz. Duas... Esqueci até o nome da... Suculenta, do cápito que eu tenho. Então eu fiz as mudinhas aqui. E esse aqui é o exemplo... De uma que eu coloquei no sol. Tá vendo? Queimou esse lado todinho. Mas esse outro lado não queimou. Então tem que ter cuidado com todo tipo de planta que se bota no sol. E esse daqui... É um tal de... Acho que é cenésio. Esse cenésio, ele dá flor. Mas ainda não chegou o tempo dele dar flor, não. Tá vendo? Eu mudei ele pra cá. Tá com pouco tempo. E agora que tá começando a sair... Deixa eu virar aqui. Isso daí. Tá vendo? Agora que tá começando a sair os brotos. Aqui eu comprei... Essa planta aqui esses dias. Como rabo de raposa. E eu... Vamos ver o resultado dela. Essa daqui... É uma... Ai, esqueci o nome dela. Uma mamilaria pico. Então, essa daí é uma mamilaria pico. Agora, essa daqui... Gente... Eu morava em apartamento... E as minhas plantas não eram tão bonitas quanto elas estão ficando aqui. Olha só. Como essa sambambaia do Amazonas... Ela está linda. Tá vendo como ela está linda? Deixa eu dar uma mexidinha nela aqui, ó. Olha, as folhas dela como estão. Tá vendo? Então... As plantas, elas precisam de luminosidade. Sol da manhã e bastante claridade. Tá saindo outra folha ali. E ali também tá começando a brotar de novo. Essas aqui... É um lírio da paz. Tá? Esse aqui... Esse aqui... É também um... Eu esqueci o nome dessa planta, mas ela é muito linda. Eu comprei ela muito pequena. No lugar decente. Eu fiz a encomenda. Eu vieram deixar na minha casa. Essa daqui também... Comprei também... Comprei também. Olha lá. Muito linda. Essa daqui... É... Uma que eu não sei o nome dela, mas ela é muito linda. E ela só estava com o ramo subindo para cima. Eu tive que cortar. Tá com duas semanas que eu cortei. Aí tá saindo esses três brotinhos. E essa daqui... Tá vendo? Ela é linda. Deixa eu virar pra cá. É desse tronco aqui que eu cortei. Tá vendo? Eu cortei o tronco... E coloquei essa aqui. Olha como é que ela está linda. Aqui. Você tá vendo? Como é que ela está linda? E essa daqui se chama Cilírio do Amazônia. Gente, esse bubo eu comprei. Eu não ganhei. Eu comprei esse bubo. Agora... Olha que coisa linda. Isso aqui eu ganhei. Essa orquídea. No dia das mães. Foi o meu esposo que me deu. E eu fiz a mudança dela para esse vaso. Tá com a semana. Que eu fiz. Deixa eu subir aqui para mostrar como é que ela está. Olha. Tá vendo? A raizinha tá saindo. Tá vivinha a raiz. Olha. Não mexi nas raízes quando eu mudei ela. Você tá entendendo? Não mexi em raiz nenhuma. Olha aqui. Olha como é que ela está. Ela ainda está com as flores. Do mesmo jeito que eu deixei. Do mesmo jeito que eu deixei. Já tem um mês já que eu ganhei. Agora tem essa planta aqui. Gente. Eu não sei o nome dessa planta. Ela é muito bonita. E ela cada vez que você usa ela. Ela fica com as folhas rosadas. Aqui ó. Acho que é um cegum. Alguma coisa sem ser o nome dela não. Mas se alguém souber por favor. Deixe aí nos comentários. Por favor. Me ajudem. E essa daqui. Eu botei ela aqui hoje. Porque. Ela estava junto com os outros cacto. É uma mamilaria plumosa. Ela deu essa florzinha aqui. E essa florzinha se abriu. E agora. Tem mais florzinha aqui para abrir. E tem mais florzinha para abrir. Está entendendo? Aqui deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Que eu fiz. Eu comprei essa aqui. E ela não tinha nenhum broto. Ela não estava com nenhum broto. Aí ela botou. Dois brotos. Esse broto. Aqui. E esse outro. Aqui do lado. Mas. De tanto a planta passar. Energia. Para esses brotinhos. Está vendo como é que ela está desgastada? Mas. Aqui ela está. Sabe aonde? Eu não plantei ela ainda não. Ela está plantada. Somente. Na hidroponia. Isso aqui é um vaso. Aqui é água. Aqui embaixo tem água. Eu não coloquei no vaso transparente. Porque eu não tenho o vaso transparente. E aqui em cima. É ela. Está entendendo? Aí eu não mostro. Aqui também é outra. E essas aqui. São as minhas falenops. Estão também na hidroponia. Olha aqui. Isso aqui é um cakezinho. Não. Uma hastezinha. Para dar flor. Isso aqui é para dar flor. Aí tem. Essa outra haste grande ali. Está vendo? E tem. Essas outras aqui também. Aqui é umas mudinhas. Aqui ó. De rabo de macaco. Que eu tirei hoje. Aí aqui nessas partes. Aqui eu passei canela. Vou deixar secar mais um pouquinho. Para depois tirar. Lembra daquela planta gente? Olha aqui ó. Tem umas. Exame a cuca. Que eu cortei. Coloquei aqui na água. Está aqui na água. Lembra daquela planta que eu falei. Que ela está com três brotinhos? É essa daqui. Está vendo? Olha as folhas dela são grandes. As folhas dela é enorme. Cada uma folha. Está vendo? É grande. É enorme. Aí eu cortei esse pedacinho. Aqui ó. Ela desce aqui ó. Eu botei ela. E ela desce aqui. Ainda não está enraizada não. Eu troquei essa água hoje. E eu vou esperar enraizar. Foi dali que saiu esses brotos. Essa outra aqui. É uma begonha. Essa aqui eu sei o nome dela. É cruz de ferro. Vem. Essa daqui ela é muito bonita. Muito linda. Uma vez eu comprei uma dessa. Não soube cuidar direito. E ela acabou morrendo. Aqui ó. Está vendo como é que ela está? Está indo bem. Aqui os brotinhos. Lá dentro. Está vendo? Essa aqui é outra planta. Quando eu fui pegar a terra. No mato. Que eu pego minha terra no mato. Que eu trago com folha seca. Casca de árvore. Pau podre. Tudo isso eu trago. Aí achei essa planta aqui. Lá. Aí trouxe. Dizem que é lacinho. Está vendo? Não sei se realmente é. E essa daqui. Que é um trevo. Trevo verde. Trevo roxo. Olha essa daqui. Ela está linda. Espada de São Jorge. Está vendo? Na terra que eu pego. Vem as batatas. Desses trevos verdes. Aí tem hora que eu saio arrancando tudo. Eu tenho essa daqui também. Essa daqui eu comprei esses dias. Vou até dar uma virada no vaso. Que é para claridade e coisar nele. Está vendo? Tem essa outra aqui. Está brotando essa daqui. Eu trouxe do meu apartamento. Quase que morre. Só veio com essa folhinha aqui pequenininha. Agora já tem essa, essa. Sai no outro. E tem essa grande aqui. E essa daqui. Essa daqui disse que é do grande. Eu não sei ainda que ainda não deu flor. Tem esse. Pede comigo. Ninguém pode. Dizem que ele é macho. Não sei. Esse vídeo vai ficar um pouco grande. Mas também vai ser... Para mim vai ser prazeroso. Está brotando. Quando você começa a botar as suas mãos com amor e carinho. Cuidar das coisas com amor e carinho. As coisas vai para frente. Né? Eu tenho essa planta aqui também. Eu não sei o viradão. Dá uma viradinha nela. Eu não sei o nome dela. Café de salão. Dizem que é café de salão. Olha como ela está bonita. Está bonita. E essa aqui é uma semente de uma planta. Deixa eu ver. De uma... Isso aqui foi uma semente de uma palmeira rabo de sereia. Eu peguei uma semente em uma praça. Tinha... O guarda estava lá. Eu fui pedir a ele uma semente. Ele tirou para mim e me deu. Aí eu plantei. Demorou muito para poder brotar. Mas aí eu tive a sorte e brotou. Tem essa vergonha aqui. Olha quem está aqui. Minha fofa. Minha linda. Tigresa. O nome dela é Tigresa. Lindíssima. Aqui tem essa vergonha aqui que é vergonha negra. Pode prestar atenção nas folhas. Mais nova. Que são... Se der para vocês verem. Elas são mais negras. Eu não sei que vergonha é essa. Mas eu botei ela aqui. E ela está indo bem. Graças a Deus. Ela deu uma boa melhorada. Porque estava muito feia. Agora eu vou dar uma mostrada nos meus cactos. Eu vou mostrar para vocês os meus cactos. Esse aqui é um... Diz o pessoal que é potrona de sogra. Eu não gosto de estar chamando não assim, não. Mas eu vou procurar o nome dele direito para poder falar. Tá bom? Essa aqui... Essa aqui... A minha irmã mandou para mim na Paraíba. Ai, o celular não está ajudando. Focou agora. Mandou para mim na Paraíba. Então, o coroa de frade. Tenho essa. O celular demora a focar, gente. E não ajuda. Não vou poder mostrar assim tudo e assim de uma vez. E essa daí é uma rapicearia, mas está parecendo mais um cavalo marinho. Mas está lindo. Olha aqui. Meu cacto cérebro. Esse aqui é o meu cacto cérebro. Essa outra. Acho que é uma coroa de frade. Mas ela é muito diferente. Vou botar ela bem perto aqui da outra. Olha. Para vocês verem a diferença. Ela é diferente. Os espinhos dessa aqui, na parte de cima, são pretos. E dessa aqui não é preto. Olha só. Está vendo? Que é meio avermelhado. E esse já é preto. Espinho preto. Então, são os meus cactos. Todos que estão aqui. Olha só que eu tirei aquelas mudas e estava mostrando. Olha agora. Está vendo? Ai, eu estou com o nome na boca e não sai dessa daqui. Gente, eu botei elas todas aqui debaixo desse telhado. Porque está com uns três dias que está chovendo aqui. Então, só vou botar para fora, enquanto tenho certeza que parou mesmo de chover. Esse cacto aqui, o ginocalisto, ele tem seis anos comigo. Comprei e ele era muito bebezinho. Ainda não me deu flores. Tem esse aqui. Eu já controlei essa praga dele. Esse aqui. Está vendo? Vou mostrar muito rápido. Isso aqui é uma cristata. Isso aqui também é outra cristata. Tem um S aqui também, ó. Eu vou procurar o nome de todos, colocar numa plaquinha aí e sair botando aqui. Porque eu esqueço o nome delas. Está entendendo? Eu esqueço o nome delas. Aqui, ó. Tem essa aqui e essa aqui, ó. Essa aqui é muito linda também. Essa aqui também. Ela está lojinha, tá? É esse chifre de viado. Platiceira. Estava junto com essa daqui. Está vendo? Essa daqui é de outro tipo. Olha como está bonito. Essa aqui é de outro tipo. E aquele lá que está no vaso vermelho é de outro tipo. Essa aqui também já é de outro tipo. Está vendo? Tá bom? É o mesmo que eu coloquei aqui agora que eles estão indo para frente. Essa aqui é um alfinete. Olha. Esse aqui é um alfinete de metro. Está vendo? Ele é, sim, um alfinete de metro. Só que tem que ter paciência para poder ele crescer. E essa planta aqui foi uma mudinha que eu ganhei. Quase que ela morre. Agora que ela está indo para frente. Essa daqui dizem que é uma samba baia cristata. Eu deixei ali na frente. Meu esposo, toda vez que passa, bate com a cabeça e interruba no chão. Eu fui botar ela para cá. Porque ele tem que botar o carro ali na garagem. Olha essa daqui, gente. É uma samba baia azul. Era uma torceira muito enorme, muito grande. Aí eu reparti no meio, vendi a outra parte e fiquei com essa. Está vendo? E aqui ela está indo muito bem. E esse daqui é uma jiboia. Jiboia prateada. Está vendo? Então elas estão indo muito bem. Obrigada. Olha essa daqui. Dizem que essa daqui é uma trança de cigano. Só não sei se ela dá flor. Se você ver algumas coisinhas branquinhas nelas, não é fungos não, tá? É o pessoal aqui, ó. Que estão fazendo a laje aqui em cima. E a raspa do isopor bate aqui nas minhas vichinhas. Olha só como é que ela está. Linda. Muito bonita. Muito linda. Muito linda. E esse aqui é um aspargo. Diz que é rabo de pavão. Eu mudei ele ontem. Porque ele não estava desenvolvendo. Estava com muita batata. Aí tive que fazer essa mudança. Porque se não... E tem essas outras plantas aqui, ó. Estão aqui. Estão lindíssimas. Está vendo? Lindíssima. Essa aqui também está linda. Depois que eu botei ela aqui. Nossa, ela desenvolveu bastante aqui, ó. Essa daqui. E essa daqui, gente. Eu vou contar uma história pra vocês dessa daqui. Essa daqui me disseram que é um liro da paz. Do gigante. Daquele gigante mesmo. Que ele fica um tronco, assim, bem grosso. Eu comprei. Ele não estava nesse vaso. Estava em outro vaso. E quando acabar, botei num vaso grande e levei pra o meu apartamento. Que eu morava em apartamento. Chegando lá, ela estava com as folhas enormes. Grande mesmo. Chegando lá, ela começou as folhas, começou a nascer e a emborcar pra baixo. Elas ficavam desse formato, assim, ó. Assim. Todas emborcadas pra baixo. Quando eu cheguei aqui, eu mudei ela de vaso. Cortei as folhas todinha. E agora estão saindo novas folhas. Vamos ver a mudança dela. Isso aqui também é outra vergonha. Só que ela está começando a brotar agora. Porque quase que ela morre. Isso aqui é um pé de pimenta. Que eu plantei as sementes. Hoje eu tive que dar umas borrifadas nela. Porque debaixo das folhas... Deixa eu ver. Estava com fungos. Está vendo? Não está mais. Porque foi de manhã que eu fiz isso aí. Se você não trata das suas plantas aqui, também é outro pé de pimenta. Isso é pimenta de cheiro. Não é pimenta malagueta, não. Pimenta que a gente bota na comida. Se você não cuidar das suas plantas, das suas coisas, acaba morrendo. Isso aqui é um vaso de begunha. Estou esperando ela desenvolver. Eu estava pensando até em mudar ela desse vaso aqui para botar ela em outro lugar. Por quê? Porque eu queria colocar uma sababai aqui. Mas eu olhando aqui para dentro, não tem como eu fazer isso. porque ela está cheia de brotos novos. E aqui para esse lado. Aqui, olha. Olha os brotinhos novinhos. Não posso fazer isso. Vou judiar com ela. Aqui é outra. Cheio de brotinho novo. Lá dentro, está vendo? Brotinho. E esse aqui foi um pouco cá em cima do meu rabo de macaco. Essa pontinha eu fui enfiei aqui. Já pegou. Aqui, olha. Isso aqui é um lirozinho pequenininho. Essa aqui é outra planta que é no seu nome. Essa aqui é um... Outra que eu também... Quase que morre também. Não sei o nome também. Esqueci. Essa aloe vera, essa babosa da minha filha. Está linda. Olha o tanto de mudinha que tem. Que eu tirei dela. Vou ter que botar em outros vasos. Mas aí eu coloquei aqui, olha. Está vendo? Essa outra planta aqui. Eu passei no lugar. Pedi uma muda. Aí plantei ela aqui. Está com tempo que eu plantei aqui. Agora que ela está começando a desenvolver. E tem essa daqui, gente. Essa daqui, quando eu comprei essa muda aqui, era uma muda... Vieram três hastezinhas. De três a quatro hastes. Comprei muito pequenininha. Agora o vasinho já está cheio já. Tem essa outra. Vou ver o seu nome. Agora tem essa sabambaia. Vou ter que clarear aqui um pouco. Está vendo? Tem essa sabambaia que eu acho que ela é de metro. Essa sabambaia. Eu acho que ela é de metro. Agora que ela está começando a desenvolver. Está vendo? Tem essa outra também. Só que essa é da pequena. Tem da pequena e tem da grande. Tem essa aqui também. E então eu acho que é isso, pessoal. Está vendo? É um tutorial que eu fiz pelas minhas plantas. Ali naquela lona preta é esterco de gado. Deixa eu levantar aqui e mostrar um pouquinho para vocês. Só um pouco. É esterco de gado. Com um pouco de terra. Está vendo? Então eu tive que amassar o esterco todinho. Então isso aqui é o esterco de gado. Com um pouco da terra. Que eu misturo. Só que eu ainda vou ter que misturar a terra todinha. Eu cubro aqui por causa dos meus gatos. Eu tenho três gatos. Então por isso que eu cubro. Para os gatos não virem fazer cocô dentro. Não sujando. E é isso aí, gente. Obrigado. Vocês que virem. Curta. Dê um like. Ah, faltou aqui meu rabo de macaco. Que eu não mostrei. Aqui, ó. Vê se dá para vocês verem. Deixa eu acender aqui o flash. Porque esse aqui é o meu rabo de macaco. Eu tirei aquelas mudas que eu mostrei ali dentro no começo. Mas ele ainda está cheio de muda. Está vendo? Olha. Está cheio de muda ainda. Olha como é que está. Esse aqui é o meu rabo de gato. Não tem muda. Agora que ele está começando a desenvolver. E está indo muito bem. Então é isso, gente. Veja o meu canal. Dê uma curtida. É comente. Tá bom? Obrigada. E um abraço para vocês. E Deus abençoe a cada um. E um abraço para vocês. Obrigado.